A chuva não parou de cair minuto nenhum, estava fininha, mas encharcou o gramado e fez a bola ficar pesada para os jogadores. E ela também espantou boa parte da torcida do Goiás, os que vieram tentaram se esconder debaixo da Marquise do Serra Dourada, mas bastava um ventinho para molhar todo mundo. No primeiro tempo, o Goiás teve chances de marcar, como nesse lance. Ailon sai na cara do gol, Luiz corre para espalmar, Andrezinho aproveita o rebote, mas a zaga manda para escanteio. E o Goiás pressiona muito, dá trabalho para o Criciúma. Olha aí o Carlos Eduardo de novo, ele corre com a bola, dribla, deixa o jogador no chão, mas quando tenta chutar, a defesa segura. E o Criciúma tenta, chega perto do gol do Goiás, finaliza, mas não marca. Já no segundo tempo, o Esmeraldino volta com o Michael no lugar de Júnior Viçosa. E a chuva continua forte no Serra. Aos quatro minutos, Victor Bolt manda para a Ailon, que chuta rasteiro, mas o goleiro segura. E o Criciúma revida, Silvinho recebe lá na frente, corre sozinho com a bola e manda para o gol, mas Marcelo Rangel salva o Goiás. E aos 27 do primeiro tempo, o Carlos Eduardo recebe sozinho, quase cai por conta da grama molhada, mas se segura e toca por cima de Luiz para fazer um a zero para o Verdão. O Goiás ainda perde mais uma chance, mas quem completa mesmo é o Criciúma. Alex manda alto e Lucão estava lá em cima para fazer de cabeça. E termina tudo igual no Serra Dourada. Goiás um, Criciúma também um. O Goiás fez uma partida muito mais ofensiva que a do Criciúma, tanto que a maior parte do tempo a posse de bola foi do Verdão. Mesmo assim, só conseguiu marcar uma vez. E o empate deixou tudo igualzinho de novo. 43 pontos, mas o Verdão segue na frente, na nona posição. O técnico Hélio dos Anjos diz que espera vencer essa diferença no próximo jogo contra o Londrina. Eu fiquei feliz pela dedicação em busca do gol. Não foi um jogo que nós não tentamos fazer o melhor. Mas é duro você tomar um gol de bola parada, porque bola parada hoje é uma coisa muito natural. Eu, particularmente, não tenho uma preocupação com a identidade e com a atitude da minha equipe. Eu tenho algumas preocupações que eu não vou falar publicamente, mas tem algumas situações que nós poderíamos terminar melhor as jogadas, mas faz parte e nós vamos buscar esse resultado em Londrina mesmo.